Logo no início da pandemia e com as medidas de isolamento social, houve de fato uma preocupação muito grande com a continuidade do tratamento das pessoas que estavam em acompanhamento de saúde mental, porque houve uma ruptura abrupta mesmo nesses serviços, ou uma redução muito grande. Então essas pessoas que estavam com o acompanhamento, que estavam em tratamento, de repente em um momento de muita fragilidade, de vulnerabilidade, medos, incertezas, se viram sem esse tratamento. Então foi um período de muita angústia que foi necessário para que todos se reorganizassem e criassem estratégias para oferecer o apoio emocional e tratamento para a população. Com o tempo, hoje em dia isso já está mais consolidado, foram surgindo serviços de forma remota. Então existem muitas faculdades de psicologia que estão disponibilizando atendimento gratuito remotamente, psicólogos que se uniram em grupos e coletivos para oferecer esse acompanhamento também. O próprio CVV teve que se readequar de alguma forma, porque o nosso atendimento presencial e nos postos de atendimento ficou um pouco limitado, mas com o tempo os serviços foram se reorganizando. Então acredito que essa forma remota por hora é algo que se pode oferecer e como sociedade, como coletividade, você pode estar próximo de alguém que está em isolamento social, que não precisa ser social, pode ser um isolamento físico, mas que você mantenha esses laços de amizade, de fraternidade, de solidariedade e que possa por meio de uma chamada, de uma chamada de vídeo, de uma chamada de voz, mostrar para aquela pessoa que você se importa e que você está presente para ela. Tchau. 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 Tchau.